Fala meu povo, hoje é quinta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um vídeo no dia pra gente trazer notícias, né, relacionado ao Bahia. A gente teve treino hoje no CT Vairiço de Macedo, temos novidades em relação a isso, jogadores que podem ficar de fora do próximo confronto contra o Grêmio. Vou trazer atualizações pra vocês a respeito desses atletas. Vamos trazer também jogadores que estão sendo destaques nos números aí do Campeonato Brasileiro, que ajuda a gente a entender um pouco essa boa campanha que o Bahia vem fazendo até aqui no Campeonato, com termos táticos e tal, vou tentar explicar isso pra vocês no vídeo de hoje. Então meu povo, ó, já conto muito com o teu like no início desse vídeo pra ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e eu peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal pra você não perder nenhum conteúdo como este. Sempre que sair você vai ser o primeiro a ser notificado, então já clica no botão de se inscrever, já deixa teu gostei. Meu nome é José Victor, pra quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, meu povo, falando primeiro sobre as questões táticas, dos números, dos destaques até aqui do Bahia neste Campeonato e depois a gente entra de fato nas notícias sobre o treino, tá bom? Vamos começar o vídeo falando então sobre essa questão. Quando eu tava estudando, né, trazendo mais análises táticas também, até pra me aprofundar melhor no jeito que o Bahia joga, pra trazer aqui pra vocês uma análise mais profunda, com mais qualidade, eu tava reparando que apenas três jogadores deste Campeonato Brasileiro superaram a marca de mil passes certos até aqui. E acreditem se quiser, esses três jogadores que superaram essa marca são três atletas do Bahia. Caio Alexandre, Luciano Juba e Gabriel Xavier. E aí você do outro lado me pergunta, mas o que isso tem a ver? Eu sei que é difícil explicar pro torcedor o quanto isso é importante ou o quanto isso é significativo, porque não é uma bola na rede, não é um gol, então as pessoas não costumam dar devido crédito a isso. Mas pro gol acontecer, a jogada precisa ser na maioria das vezes construída, né? Precisa ter um processo todo por trás pra que o time consiga criar situações e consiga chegar ao gol. E esse número primeiro mostra o quanto o time do Bahia é taticamente bem organizado e bem treinado. Apesar das pessoas falarem mal do Rogério Senna e eu concordo com parte das críticas, eu acho que falta repertório no modelo de jogo? Acho que falta. Pode ter um pouco mais de variação? Pode ter. Apesar dos insucessos e dos tropeços que a gente já comentou diversos aqui, diversos erros ao longo da temporada, é impossível você dizer que o time do Bahia é completamente mal treinado. Visto que pouquíssimo tempo atrás a gente tava sendo treinado, por exemplo, pelo Barroca e pelo Enderson Moreira. Quando você compara esses dois profissionais, eu sei que eram times diferentes, com qualidades diferentes e modelo de jogo também. Mas você percebe o quanto a forma de se trabalhar e a forma de se construir o modelo de jogo, o quanto esses dois profissionais, o Rogério e qualquer outro que você colocar aí nos anos anteriores, o quanto é difícil você comparar. Porque o Rogério, apesar de todas as críticas, e a gente tem aqui todas as críticas, modelo de jogo também, eu não tô querendo isentar nada disso. Mas você dizer e comparar o que a gente já viveu há anos anteriores, na minha cabeça isso não existe. Voltando à estatística dos passos certos, mostra também o quanto esses jogadores são importantes dentro do elenco do Bahia, dentro do jeito do time jogar. E às vezes a ausência de um ou outro acaba impactando também. A gente vê jogos ruins do Bahia nesse sentido, de construir, de ter a bola, de tentar ocupar o campo de ataque. O Luciano Juba, pra mim é grande incógnita até aqui. Quando a gente chegou, quando chegou aqui na metade da temporada, era quase que unânime a gente falava, o Luciano Juba não é um lado atrás esquerdo, tem deficiências defensivas, ele precisa jogar mais à frente. E de fato, o Luciano Juba tem deficiências defensivas, apesar de ter melhorado muito nos últimos jogos. Mas será que ele não poderia render mais no meio de campo? Só que eu tava parando pra analisar e parando pra pensar também. O Luciano Juba, assim, o Bahia precisa, pra jogar dessa maneira e pra jogar com a bola, primeiro você precisa empurrar o seu adversário pra trás e romper linhas. E pra romper linhas, você precisa ter jogadores, justamente nesse sentido de construção, que consigam ter a capacidade de encontrar espaços, de encontrar situações ali no vazio pra conseguir fazer um passe. O Caio Alexandre é o mestre em fazer isso, mas ele sozinho não é o suficiente. E o Luciano Juba, na construção, a três pelo lado esquerdo do campo, praticamente como terceiro zagueiro, é fundamental nesse quesito. Talvez o Iago não tenha essa característica e nem tenha essa forma de jogar. O Arias, pelo lado direito, a mesma coisa, é um lateral muito bom tecnicamente, mas que tem como sua principal característica, o ataque, atacar bastante a última linha. Então é difícil você imaginar o Santiago Arias, equado numa linha de três, fazendo aquela construção. Então, óbvio, o Luciano Juba poderia ser testado no meio de campo, poderia, e até o Cadu Santoro falou sobre isso na coletiva de imprensa, na apresentação do Iago, que o Luciano Juba poderia ter mais oportunidades no meio de campo, e a gente não viu isso acontecer até aqui. Porque ele é muito importante na base da construção, na base do time jogar. É nesse sentido, o Gabriel Xavier é outra coisa, é um zagueiro muito bom nesse sentido de construção, mas talvez precise melhorar também no sentido de romper linhas. Eu penso que muitas partes do Gabriel Xavier, e não estou criticando o Gabriel, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro pra mim, ou um dos melhores. Mas no sentido da construção, falta o Gabriel Xavier um pouco mais de confiança também pra passas pra frente, pra romper linhas, pra construir, pra fazer com que o time jogue mais. Ele tem algumas pré-assistências desse tipo, ele tem algumas jogadas desses tipos durante os jogos, mas ele arrisca muito pouco, são passes muito laterais, pra trás, e que não fazem com que o time andem pra frente. Tá mais ou menos, só pra entender. Então, mais ou menos isso. Eu vejo muita gente falando mal do Rogério, e eu falei aqui muito mal do Rogério também nas derrotas, nos triunfos também, quando o time não joga bem, e é verdade que o Jimmy tá passando por uma oscilação, mas quando a gente compara o que a gente já viveu há anos anteriores, a gente entende que isso é pequeno perto do que a gente fala nesse momento. Pô, a gente viveu aqui fases tenebrosas, horríveis da equipe, tecnicamente falando, na parte do comando tático também, a gente teve diversos treinadores aqui, que você para pra analisar aí o que a gente vive hoje, a gente vê que na maioria das vezes a gente reclama com o copo cheio. Essa é a grande verdade. Vamos falar agora sobre as notícias do Bahia, notícias do dia, do treino? A gente tem jogadores que podem ser ausência pra essa partida contra o Grêmio, infelizmente. Eu tô falando do Everton Ribeiro e tô falando do atacante Biel. Eu relatei pra vocês aqui, dias anteriores, que o Everton Ribeiro não tinha treinado na reapresentação da equipe, por conta do problema no olho, e de que o Biel também não tinha treinado devido ao problema nas costas, né? Da dor que ele vinha sentindo nessa região. E também o Kaulik não tinha treinado, mas o Kaulik já voltou a treinar, não é dúvida pra este confronto. O Kaulik, inclusive, ficou de foda, eu descobri depois, por problemas também nas costas, né? Com dores, mas não era nada comparado ao Biel, já tá tudo bem. Ele deve fazer parte da lista de relacionados. Mas o Everton Ribeiro e o Biel são tratados como dúvidas dentro do CT Varício de Macedo devido a esse problema, um nas costas e o outro no olho. O Everton Ribeiro não treinou, passou por exames, tá se recuperando, mas não é nada de grave. Mas ainda tem um tempo pra ele recuperar, pra desinchar o olho, pra não correr tantos riscos assim, então por conta disso ele não está treinando. O Bahia vai viajar amanhã, muito provavelmente, vai viajar amanhã pro Rio Grande do Sul, fez o último treino, inclusive, no estado baiano hoje, pra poder viajar amanhã. Então assim, difícil imaginar que o Everton Ribeiro vai estar nessa viagem, vai estar na delegação da equipe, porque ele não fez praticamente nenhum treino. Se ele reunir condições mínimas de jogo, eu acredito que o Rogério deva levar ele, até porque é um cara que, no decorrer da partida, é uma necessidade extrema, é um cara importante, experiente, que pode entrar, e que pode sustentar ali um pouco o que a gente precisa, sem se expor tanto ao risco do olho. A mesma coisa, o Biel é um pouco diferente disso. Então, é difícil imaginar, por exemplo, que a gente vai ter muitos minutos do Biel nessa partida contra o Grêmio, devido a esse problema, a falta de treino, com apenas um treino, não acho que o Biel vai ser titular, vai ter muitos minutos na partida. Ele pode ir, se ele reunir condições mínimas de estar, pelo menos no banco de reservas, como foi, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, se não me engano, Cuiabá não, no jogo contra o Corinthians, que ele leva o cartão amarelo, se ele reunir condições mínimas de jogo, eu acredito que ele esteja na delegação em que ele viaje, para uma eventual necessidade extrema, não tenha ninguém para colocar no jogo, como já aconteceu diversas vezes, a gente não tem tantas opções no banco de reservas, ou é isso, ou é jogadores da base, o próprio CN já admitiu em diversas coletivas, diretamente ou indiretamente, que não sente tanta confiança, nesse momento, para colocar os meninos e tal, não acha que eles estão prontos para essa responsabilidade, então é difícil imaginar que o Juan Pablo, por exemplo, ou que o Thiago, possa começar uma partida, ou que possa ter 30, 40 minutos, ao decorrer do jogo, caso ele precise de uma substituição, uma pena, acho difícil, por exemplo, o Everton Ribeiro estar em campo, é uma pena, não porque o Depena vai entrar, eu acho o Depena um cara muito esforçado, tem um espírito de Bahia, tecnicamente teve uma oscilada, mas parece que já está voltando ao normal, mas a gente fica sem substituição no banco de reservas, entra o Depena, e o lugar do Depena, por exemplo, é ocupado pelo Iaco Felipe, nenhum problema ao profissional, máximo respeito e tal, mas tecnicamente falando, é um cara que deixa a desejar para esse jogo do Bahia, e acho difícil assim, a gente manter o mesmo padrão de nível de jogo, é diferente o Everton Ribeiro, de qualquer um do elenco, mas do Depena para o Iaco, você também já tem uma diferença um pouco grande, a mesma coisa na situação do Jean Lucas, quando sai e tal, a gente não tem uma peça de reposição altura, precisa entrar o Iaco, que é lateral esquerdo, ele pode fazer a função, mas é lateral, o Biel é a mesma coisa, quando sai o Biel, tem que entrar o Ratão, ele fez a linda jogada no gol do Bavi, mas é um cara ainda muito inconstante, eu gostaria de ver mais minutos do Ratão, até para ele se mostrar mais, para ele tentar mostrar mais constância, mas ao menos não é isso que parece, o próprio Sandy disse na coletiva, nesse jogo estava a cara do Ademir, dificilmente o Ratão ia entrar, se o Ademir estivesse bem mesmo para a partida, é outro que provavelmente não vai estar à disposição também do Rogério, então assim, a gente vai ficando com opções escassas no campo de ataque, provavelmente o ataque, na lista de relacionados, deve ser formado ali pelo Veraldo, Tassiano, o Luciano Rodrigues, o Thiago deve estar também na lista de relacionados, que está trabalhando com o grupo, a mesma coisa, o Juan Pablo, provavelmente, ele foi relacionado para o Bavi, depois foi cortado, para esse jogo contra o Grêmio, devido a esses desfocos, eu acredito que ele possa também estar fazendo parte, assim como ele fez no jogo contra o Atlético Goianiense, só que aí a diferença do Sarrafo é maior, mesmo o Grêmio vindo com equipe alternativa, por conta da Libertadores, ainda é o Grêmio, ainda é uma camisa pesada, e ainda assim, tem bons jogadores, mesmo não sendo titulares, é uma equipe competitiva, e o Renato conseguiu entregar isso para a equipe, é uma equipe competitiva, esqueçam desempenho, esqueçam brilhar os olhos, é competitividade, na luta, na raça, aquele jogo mais truncado, mais físico, que não encanta tanto, que para o torcedor não é vistoso, mas que consegue ganhar pontos e resultados, tem um prazo de validade? Tem, mas é o que ele conseguiu encontrar dentro da qualidade do elenco dele, então vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo truncado, talvez um menino de 16 anos, um menino de 16, um Juan Pablo, 15 anos, não viajei, 16, 19, como é o Thiago, 18, talvez o garoto sinta um pouco, mas enfim, é o que a gente tem, que a gente vai tentar usar para vencer amanhã o Grêmio, vou fazer um vídeo de pré-jogo amanhã para vocês, trazendo mais informações, informações completas do Grêmio, do Bahia também, quem deve viajar, quem não deve viajar, provável escalação e análise do jogo, como você já conhece, então já conto muito com o teu like no início desse vídeo, ou no início, já conto muito com o teu like no final do vídeo, se você assistiu até o final, com sua inscrição, se você assistiu até o final também, comenta aqui embaixo tudo o que a gente comentou no vídeo de hoje, e é isso, muito obrigado por assistir aqui e até amanhã, valeu!